Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanios brincalhão aqui. Exatamente, cara, com essa bengalona dele aí, ó. Ficou estranho, hein, esse negócio de bengalão. É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanios Joker aí, ó. Entendam como Joker do filme, Joker do Jujo Game, qualquer coisa mesmo. Porque, galera, no TGA que aconteceu nesta quinta-feira aí, foi revelado um pequeno teaser do Coringa, rapaz, bem legal aí, que ele tem uma conversa com a Cassie. Só que, além dessa conversa, a gente observou algumas pequenas mudanças ali no personagem que a gente vai comentar com vocês aqui. Mas antes, a gente continua gostando de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, escrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então, ó lá, meu querido Alanios, antes de começar, meu amigo, eu vou deixar esse diálogo rodar aí para a galera ver, entendeu, na íntegra e tudo mais. e a gente vai traduzi-lo aqui logo após e depois comentar esses pequenos detalhes aí que foram alterados no personagem. Confiram aí. Ah, diridi! Hihihi! Ho! Well, aren't you just as cute as a button? And aren't you just as creepy as f***? Flattery will get you nowhere, dearie. Ha, 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 ha! Olha aí, Alanio, já chegou o nosso querido Coringa, doi de pedra. Primeiramente, essa introdução dele eu achei muito foda, né, cara? Ele entrando, dançando ali na loucura e tal, batendo a bengala no chão. É muito Coringa isso aí. E depois esse diálogo com a Cassie, meu amigo, que ele fala, tipo, olha só, até que você é bonita que nem um botão, hein? Butão, né? Ha, 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 ha! Que nem um botão. Ha, 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 ha! É, é que ele fala button, né? Um botão de rosa, né? Se alguém entendeu de alguma outra forma, coloca aqui nos comentários. Mas não tem outra forma de traduzir isso, entendeu? O melhor foi a resposta da Cassie, né, Alanio, depois. É. É esquisito pra cá. Ha, 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 ha! Ficou muito legal essa resposta dela. E pra finalizar, o nosso querido Coringa não deixa barato, né, mano? Que ele fala, tipo, bajulação não vai adiantar não, queridinha. Bajulação, mano. Bom que ele reconhece que ele é esquisito, né? Que é uma qualidade dele mesmo. Não adianta você flertar comigo. Eu vou te matar do mesmo jeito. E um detalhe interessante no design da Cassie Queen, inclusive, que a gente não tinha notado, cara, pelo menos eu não tinha olhado os guias ainda dela pra poder notar esse detalhe, foi que, até comentei com o Alanis antes de gravar, o robozinho que ela tá usando, o drone ali, né? O Alanis até fez uma observação interessante sobre a aparência dele, que eu tinha notado que tinha umas cartas ali naquele robozinho, que eu acho bem legal, entendeu? Tipo, fazendo referência realmente ao Coringa, né, já que ela tá vestida de Cassie Queen, que todo mundo conhece muito bem a personagem, que é aquela parceira do Coringa, que tem aquela paixão maluca por ele e tudo. Mas o Alanis fez uma observação interessante sobre isso, né, Alanis? Quando eu vi lá o formato do robô, onde estavam as cartas, né, no meio o desenho, né, que tem ali um desenho preto ali, me lembrou muito aquelas caixas de mágica onde as pessoas entram e eles enfiam as espadas do lado, assim, sabe? Pois é, cara, tem até uma aberturazinha ali na frente e tal, achei bem interessante, realmente, cara, parece muito com isso aí. Mas o ponto fundamental que a gente tem que comentar aqui é sobre essa mudança na aparência do Coringa, cara. As vestes estão a mesma coisa, entendeu? Eles mantiveram aquilo que eles mostraram, as cores e tudo mais. É o Coringa que a gente conhece, mas eles modificaram um pouco a aparência dele, né, Alanis? Porque no Combat Pack, quando foi apresentado aquele trailer ali, eu achei o Coringa naquele vídeo um tanto quanto inchado. O cara tá meio cheinho, tá meio esquisito ali. Tupido de creatina. Exatamente, cara. Tá muito esquisito esse negócio. E a cara do caboclo, tava uma cara muito lisa, uma cara muito nova. Eu falei, meu Deus do céu, esse cara usou muito creme, porque sumiu as rugas dele tudo. Eu achei um tanto estranho. Eu pensei, tipo, pô, beleza. Eles devem estar reimaginando o visual do personagem pro Mortal Kombat 11, deixando ele um pouco mais novo e tudo mais. Só que não, né, Alanis? Na verdade, o que acontece, Caio, é que pro primeiro Combat Pack, primeira vez que vai aparecer e tal, então você tem que passar um hidratante Monange. Entendeu? É isso que acontece. Agora todo mundo já viu, né? Então eu vou mostrar realmente como é que é. Mas brincadeiras à parte, eu achei que essa atualização na aparência do Coringa ficou muito boa. Ele ficou mais fiel ao nosso imaginário, né? Aquilo que a gente espera ver no Coringa. Como a gente tava comentando antes da gravação, né? Público gamer é público chato, cara. Você tem que fazer o negócio e se não fica legal, os caras vão reclamar. E isso é muito legal, porque dá resultado. Reclamar é bom. Tem gente que pega e fala, ah, não, para, os caras tão fazendo negócio. Eles tão trabalhando, sabe? A gente tá consumindo. Então é importante reclamar pra manter a qualidade ali em cima. Na data de ontem, né, antes da gente gravar esse vídeo aqui, na The Game Awards, foi declarado lá que a maior indústria atualmente é a indústria dos games. Ela superou o cinema, superou a música, superou a televisão, superou tudo. Então a indústria só cresceu tanto assim, porque ela tem um público que é fiel e que é exigente. E por conta disso, agora a gente tem um Coringa que vale mais a pena. Eu achei bem legal isso. E essas mudanças que a gente tá comentando aqui a respeito do Coringa são o seguinte. Ele tá mais magro, a gente sempre conheceu o Coringa como aquele cara magrelão mesmo assim, como se ele não se cuidasse direito, não comece direito, sei lá. E a cara bastante enrugada, porque ele é mais velho, cara. Então assim, aquela cara lisa no Combat Pack, no trailer ali, ficou um tanto esquisito. Mas como o Alan disse, entendeu? Foi a primeira aparição dele ali, eles ainda estavam trabalhando no design do personagem. Então agora com essa cena in-game, né, porque é uma intro de luta, então já é in-game isso aí. A gente pôde ver o design atualizado dele aí, com aquela cara, digamos, mais acabada, né, velho? E eu achei interessante alguns detalhes aqui também, Alanios. Essa maquiagem preta em volta dos olhos, até mesmo a risada, né, com essa tinta vermelha na boca assim, me lembrou muito a do Heath Ledger, cara. Cara, eu tive a mesma sensação, porque aquele Coringa, ele era um Coringa que era tipo pintura de guerra, sabe? A maquiagem era falha e tal. E eu tive a mesma sensação com a pintura do rosto dele. Eles pegaram o mesmo padrão ali, você pode ver que ele também tem a pintura preta ao redor dos olhos, que é uma característica que apareceu no Coringa do Ledger. Então, isso daí tinha aparecido no Combot Pack, mas como a pintura do rosto dele tá muito certinha, a gente não conseguiu fazer o link. Pois é, cara. E isso é bastante interessante, porque eles fizeram um mix das coisas aí, né? Porque a gente sabe que o Coringa do Heath Ledger, como o Alanios disse, ele tem uma pintura falha, como se fosse uma pintura de guerra, uma observação bem interessante inclusive. E ele tem um cabelão grande, né? Ele não tem esse cabelo curtinho assim, mais ajeitadinho e tudo mais. Eles meio que deram uma misturada ali no design do Coringa. E eu achei isso bastante interessante. Eu tô muito curioso de poder ver as skins que eles vão trazer pro personagem. Será que eles vão trazer skins dele com o cabelo grande pra poder assemelhar ali com o do Heath Ledger? Eu acho que seria uma homenagem muito foda. Eu também acho que seria uma homenagem foda. Eu gostaria muito que tivesse isso. Eu gostaria muito que tivesse alguma skin referenciando o último filme também. Só nos resta esperar aí pra poder ver o que o Netherrealm vai arrumar com relação a isso. Eu ainda fico meio cético com relação a eles usarem os designs desses Coringas dos filmes aí no jogo, porque tem toda aquela questão de direitos e tudo mais. Eles devem ter que pagar uma graninha a mais pra poder incluir essas skins aí, né? As possibilidades podem ser baixas nesse quesito. Mas só nos resta esperar aí, meus amigos. Logo depois desse teaser, eles mostram a data do Coringa que chega no dia 28 de janeiro. Então não tá tão longe assim, se a gente for pensar. Então a gente já tá na metade de dezembro, cara. Daqui a pouco chega esse final aí. Quando foi anunciado, a gente falou, nossa, só em janeiro. Agora a gente olha e fala, ó, mês que vem. Pois é, daqui a pouco o Spawn tá batendo na porta aí também, cara. Pro delírio do Alanis, entendeu? Bom, meus amigos, mas então é isso. Agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam aí desse teaser, dessa pequena mudança na aparência do Coringa. Se vocês acham que ele se assemelha também a essa pintura que eles mostraram ali, né? Um pouco com a do Hitled, com essa tinta preta em volta dos olhos e tudo mais. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você gostou de fazer uma olhada um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Fumos! 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 Fumos!